E aí galera, belezinha com vocês? Aqui é a Cássia e eu tô servindo mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu estou aqui para trazer o segundo episódio de nossa nova série survival na companhia Do meu namoradito, Cezito, oi Zé Olá, tudo bom? Tá confortado? Nem parece que é a 45ª vez que estamos fazendo essa intro Vou me comportar agora, relaxa Ah tá, tudo bem Galera, se você não assistiu o primeiro episódio, assista para você conferir O meu namorado não sabe jogar nada de Minecraft, mas é nada mesmo Inclusive no episódio anterior, um spoiler aqui, ele quase morreu afogado porque ele não sabia nadar Você não ensinou a nadar? É que eu te esqueci, porque era o básico, né? Sei lá, pensei lá no fundo do meu interior que você sabia, mas não sabia Galera, se você gosta dessa série, já deixe seu like, seu baroto, que é muito importante Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal se você não for inscrito E marque o sininho para você não perder nenhum vídeo E você aceitou Desculpa Eu estou com três corações de vida, é sério, eu não estou zoando Você entrou na frente do bloquinho Olha, ó, sabe o que o pessoal pediu para fazer com você? Adivinha Calma aí, eu estou com um coração e meio Com um coração e meio? Isso é mal, né? Caraca, não, toma aqui, come Calma Calma essa carne aí, passa bom, usufranto É carne ou é pão? É carne, isso é carne assada de porco Tá, como é que é porco? Peraí, você está tentando... Não sabe como... Aprendi mais uma coisa sozinho Calma aí, parou de comer É que esquecido Segura, segura sem parar, deve terminar de comer Parou Com direito Ah tá, é porque sua fome está cheia então Ah, então eu estou morrendo de outra coisa, é isso? Não, seu coração vai regenerar agora Olha para ele Viu? Está subindo Está subindo Não, beleza Ó, a galera, mano, em grande quantidade pediu para te levar para a caverna Querem te ver na carraninha Porque é o mais fácil, né? Não, não é porque é mais fácil, não Não, então por que a gente não faz o mais fácil? Porque eles querem ver o terror mesmo Eles gostam de ver bagunça E eu também gosto de ver Porque vai ser muito legal Ô, mas calma aí, não estava tendo barulho aqui? Então, é desse barulho que eu estou tentando chegar Calma que eu... Vai lá Vem comigo que a gente vai... Oi, achei, achei Pera, pera Pode ir, não, pode ir Eu espero aqui Pera, os cavaleiros primeiros Mas estou aí atrás, vai lá, mãe Ah, nem Calma, quebra aí É isso, pode ir, pode ir Fica à vontade Opa, opa Ah, tem luz ali Opa, bora Tem luz Ah, não, pera, não Não era essa ideia de a caverna Vem cá Terminou o jogo, zerei Não, 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 não Pera, fizemos tudo errado Calma, calma Ó, pega esse carvãozinho, aproveita E pega Eu te fiz uma picareta de pedra Não, eu estou quebrando uma... Eu estou quebrando com a madeirinha aqui Com a picadeira Tá, pera aí que eu vou fazer Calma aí Deixa eu levar esses bifonguinho que a gente vai precisar É, você sumiu, desculpa aí Não, fica aí, por favor Não sai daí, pelo amor de Deus Não sai daí, não Senão quem vai sumir é você Porque eu sei voltar Ah, não, mas agora que eu vi que aparece o nome Ah, aparece o nome... Ah, beleza Mas se ficar muito longe não aparece mais, viu? Sério? Sério Vai embora não, fica aqui Tá, vou ficar aqui Pera aí, fica aí Não some não Eu estou só levando aqui as coisas que a gente vai precisar Estou vigiando aqui, né? Porque tinha um barulho aqui Ah, é? Ah, não, porque a aranha Ela estava vindo lá de fora, entendeu? Mas como ficou de dia Provavelmente Ela deve ter ido embora Mas vem cá Que eu vou te apresentar aqui Tá Nossa, que legal Pode ir lá na frente se quiser Não sei se é uma boa ideia Deixa eu pegar esse édo aqui Pera aí Deixa eu pegar esse édo aqui Eu acho melhor não Vai lá Ó, tá vendo o iron? Quebra a capicareta de pedra De madeira não dá pra quebrar Tá Esse que é o iron, então Não, não, não Você tá quebrando com a de madeira Opa, opa É isso Nossa Ai meu Deus, tá emocionado Você ia conseguir pegar a iron Já posso colocar você pra minerar Tem o pretinho aqui Que é carvão, né? Isso, pode pegar o carvãozinho também Que a gente vai precisar Inclusive pode ficar aí pegando mesmo E esse traquinho verde que aparece É o que? É XP Tá vendo essa barrinha que tem em cima da sua hotbar? Sim, sim Então ela vai aumentando Aí cai lá embaixo agora Pega lá pra nós É, bate mais Não, tá bom, tá bom Agora eu quero ver se sai daí Tenta sair daí agora Ah, não Aqui é a mãe, ó Fui com pressa Pera, não Não pode me derrubar não É só você mesmo Sai da frente Aqui, ó Só vem aqui, ó Aí, ó Nossa senhora Meu Deus do céu Tem dificuldade Ai meu Deus Vai, 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 vai Não Pai, é você que tem que ir na frente do céu não Ela Não, mas eu vou com a picareta Dá uma metralhadora É, a picareta vai dar uma metralhadora Não, que uma metralhadora Não tem isso aqui não Não Ó o caminhão Tem uma luz vermelha aqui Calma aí, deixa eu ir devagarzinho Vai, vai, vai Vai, vai Eu tô me afogando Quando eu corro Calma aí Calma, calma, calma Ó Não, calma Tá bom Calma aí Pode ir, pode ir A água tá te levando Pera, você tem que matar a aranha Eu vou te ensinar a matar a aranha Meu Deus Você vai estragar o teclado desse jeito Vem cá Me ensina longe Vem cá Não, você tem que matar a aranha Essas coisas tem que se ensinar pessoalmente Mas com a picareta? Pode ser com a picareta Porque a picareta também mata Mas isso não tem recursos Ah, não sei, viu Pera, não, não Eu vou fazer direitinho Eu vou fazer direitinho Não, a gente mata a picareta Não, pera, pera Eu vou fazer direitinho, ó Não, não vai não Meu Deus do céu Vou no stealth aqui Calma, você vai morrer Você vai morrer E onde você vai nascer Nem eu vou saber Pera aí Ah, é Calma Calma aí Que a gente vai fazer uma espada Pros dois agora Uma espada bem legal Ela não vem porque ela tá com medo Ou por causa da água É, a água tá empurrando ela pra lá Tá vendo a correnteza? Ainda vem, né? Aqui tem... Deixa eu aumentar a correnteza pra ela Não, não, não Vai aumentar pra gente Não faz isso, não Mas pra ela também Não, mas aí a gente não vai conseguir subir mais Vai ficar ruim de subir Não Parei, parei Não mexe Vem pra frente Vem pra frente Meu Deus, tá derretendo a iron Isso, obrigada Está, está, tô pronto Está Nossa, quase quebrou tudo Quase acabou com tudo Meu Deus, quase acabou com o jogo agora Nossa, eu pensei que era um bloco Agora que eu vi que era a fornalha Era a fornalha Ó, vou te jogar a espada Ó, esse aqui é pra você matar ela E agora eu vou fazer uma pra mim Calma, não vai não Ela foi pra onde? Ela tá em cima de você Não, a aranha não Ela não prende Uai, não foi pra você? Não, tá no seu inventário Aperta aí Aperta aí Ah, tá Arrasa pra rotivar agora Tirar a picaratinha aqui Aí Ah, de madeira Isso Agora pode ir lá matar Vou até te ajudar Calma aí, calma Eu tenho impressão que a água vai me atrapalhar Não, eu vou facilitar isso pra você agora Pera Não, não O cara é no rádio mesmo Não acredito Você aumentou a água Calma, calma Era pra me ajudar Calma, calma A gente vai secar isso aqui Pera Ai, meu Deus Não seca Aí, pronta Aí vai ficar isso Ah, não Aqui é Meu Deus Você conseguiu matar a aranha Parabéns 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 Nossa Estou até emocionada Calma Ah, era só isso aqui A cabela nem era tão grande Ah, era isso? Só Só isso Ah, vai ser copo Ah, que massa Sim, teve sorte Tá Me ajuda a pegar esses carros aí Que a gente vai precisar Já que eu te trouxe Olha, eu te trouxe numa caverna bem legal Que nem era uma caverna Era um projeto de caverna Um buraco Isso Vamos fazer o seguinte Como a gente já tem Alguns carvões E também já temos algumas comidas E uma espada Vem com Pera aí Isso Vem comigo A gente vai procurar Um Ai, meu Deus Um lugar pra Aprenda que ajuda Não vou falar nada, tá? Aí vai procurar um lugar pra Ih, tu já ficou de noite de novo Ah, não Tampa isso aqui Ai, tá grande Não Pera, vem por aqui Vem aqui Ficou de noite de novo Vem por aqui Outro obstáculo pra você Mate agora aquele afogado Vem aqui Ah, não Um zumbirão Não Esse aqui é um afogado Um zumbir afogado Vai Ah, aqui tá fácil Não, desce Eu quero aventura Vai, desce Covarde Ah, ele é lento Covarde Meu Deus Ficou de covarde Bata pelas costas Ah, que triste Tá, mas vai ter mais coisa aqui, né? Ó, esse lugar aqui é bom pra gente construir nossa casa Vem cá Tá, calma aí A espadinha nem tá gastando, né? Dá pra sair matando esses bichinhos Sim, mas toma cuidado Não é tão fácil assim não, viu? Você tá tendo facilidade nessa sua vida Não é? Ó, vem cá Mata essa aranha aqui, por exemplo, ó Tá no easy Tá no easy não Tá no normal, viu? Aí, ó Ó, ó Dá pra tirar onda, ó Eu quero salver isso Aí Que foi isso? Ah, não Você fez não aparecer, não é possível Eu queria salver o que que ia dar Mas ela parece assim do nada mesmo? Sim, ele vem da água Conta Tem só um mob Beleza, é easy Cuidado Vê se quer lava, pelo amor de Deus Ah, tá Tô correndo Deixa eu Coisar isso aqui Tá aqui Cuidado, lava Meu Deus Suspeitei Não pula aqui, senão você morre Eu tô só com dois coraçõezinhos Tem que comer, né? Sim, come Isso, você vai morrer Meu Deus, se você morrer nem eu vou saber onde você vai parar Pois é, né? Come, come Tá, eu acho que aqui é um lugar bom pra gente arrumar nossas coisas pra gente fazer nossa futura casa Cercado de bicho Não, tá cheio de bicho porque tá de noite, né? Ah Mas Aqui de dia fica bem bonito Tomara que ele não tá muito bonitão Ai, vem cá Vem cá, mata aquele ali, ó Vem cá, mata aquele ali, ó Ah, não Não sei Esse é bem legal Não, mata ele Ele tá atrás de mim Vai lá Mata ele Não, é pra aqui, ó Vou pegar ele igual você me pegou pelas costas Vai, distrai Isso, vai Isso, vai Não, distrai Meu Deus Meu Deus, morreu E saiu do jogo Como assim? Por que que você saiu do jogo? Crashou? Eu não saí Saiu? O que falou? Zezito saiu do jogo Explodiu e eu sumi E aonde você apareceu? Tá carregando recursos, calma aí Ai, meu Deus do céu O Icon Entrou no jogo Agora aonde você entrou, nem conseguiu Não era pra acontecer isso? Eu buguei o jogo, é isso? Não, não era pra você ter morrido Eu pensei que você tinha vida o suficiente pra tomar um hit Eu falei que eu tinha só dois coraçõezinhos Mas eu pensei que você tinha comido e sua vida tinha voltado Ah, agora voltou, tá cheio? Pera, fica parado, fica parado Me fala qual a posição Ai, meu Deus do céu Eu pensei que era você me batendo Não é não, eu não sei onde você tá Me fala sua coordenada Não sei 70, 66, tá mudando agora que eu tô com a ideia Pera, pera, 70 Pera aí, 70, 66 Qual é a última? Menos 7, menos 8 Menos 8? Meu Deus do céu Pera Nossa, eu tô bem fracassinho Assim que eu apareci Eu recebi um hit Eu falei, nossa, Camila, já tá me batendo aqui Calma, você tá nessa direção Eu vou te encontrar Eu vou te resgatar Calma, fica Aí quando eu virei Era aquele da água lá que você falou Meu Deus do céu Camila Camila Vem logo Eu tô com medo Ah, tô vendo seu nome vindo ali Tá vendo? Ah, nós desencontramos Ai, meu Deus, vem cá Saudade Minha espada ficou lá? Ah, me dá um abraço Você tinha morrido Eu tinha parado Na água Vem cá, volta Vem cá, vem aqui Nossa, gente Deixa eu morrer Jogar de noite não é legal Não deixa você morrer Era um teste de sobrevivência Você ainda não tá preparado Reprovei Acabei de Notar isso Que você ainda não está preparado Tô bem próximo de mim Não saia por nenhum momento E Vamos fazer o seguinte A gente vai encerrar esse episódio E vou voltar lá Agora eu vou encerrar em outro lugar Tem outra que ele me matou Cadê? Aonde? Lá na água ali, ó Ah, não Ele não consegue subir aqui não Pode ficar tranquilo Oxe, aquele eu não vi ainda não Vai ser uma bruxinha É uma bruxa mesmo Nossa, você conseguiu acertar Sem dicas Caraca Sinal que fizeram muito bem ela Ah, ele tá vindo, tá? Ela tá vindo? Ai, o afogado tá vindo Pera Ai, meu Deus Vamos encerrar, vamos encerrar Vamos encerrar Tá com a mesma consciência, né? Não, não me irrita com essa espada não Pelo amor de Deus Matei ele, matei ele Morre Ah, esquece de boa Agora eu tenho medo só daquele outro O Creeper Explode Mas, ó A gente vai encerrar aqui, galera Porque tá de noite E a gente vai fazer a casa lá naquele terreno mesmo Daqui a pouco a gente vai voltar pra lá Para gravar o próximo episódio pra vocês Que vai ser Fazendo, acho que Fazendo nossa casa Vou botar o Cezito aqui pra colocar Pra fazer uma casa Vou ver qual aí Qual que é Como é que você diz? O dom dele Arquitetônico Pra construir umas casas Ah, não A casa é mais boa A casa é easy Bora lá Depois Hum, então quer dizer que você sabe construir casa? Acho que sei Ah, já devia ter colocado você pra construir meus map então Não, não sei Bora ver Mas é isso, galera Deixa o seu like, compartilha o vídeo que você sabe Vem se inscreva no canal e eu marque o sininho Muito obrigado a todos Que vocês assistiram até aqui E dá um tchau pra galera Cezito, Cezito Valeu, galera Tchau, tchau Até a próxima É isso, galera Muito obrigado a todos Que vocês assistiram até aqui No próximo vídeo Fui